Olá amigos, eu vou partilhar com vocês a técnica que eu desenvolvi para não me cobrarem mais caras coisas no Rio de Janeiro, porque para quem não sabe, aqui eles adoram cobrar as coisas mais caras para gringos e eu sou gringa, mesmo tendo experiência brasileira, eu sou considerada gringa porque olhem o meu sotaque, portanto eu nunca vou passar por brasileira. Então o truque é fazer o nosso sotaque brasileiro que é péssimo, 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 mas dizer só tipo uma palavra, eu não posso dizer mais que duas palavras numa frase porque se não, eu vou ser descoberta, então vou exemplificar. Acabei de chegar a uma banca, quero alguma coisa, e eu digo oi, e a pessoa diz oi, e depois eu digo quanto é, porque as pessoas no Rio de Janeiro falam assim, quanto é, e a pessoa diz, e se ele já está muito caro eu digo caro, eu não posso dizer tipo está caro, porque se eu dizer está caro vai ficar assim, está caro, não, então eu digo caro, palavras pequenas porque se não sou descoberta, ou então fazer assim, ir, tipo, linguagem facial, comunicar através da cara, tipo, um show, a pia, não percebeu que o meu sotaque é péssimo, mas funciona. Funciona, a minha mãe proibiu-me de fazer o sotaque brasileiro porque é horrível, é péssimo, mas cada um tem que sobreviver com as armas que tem, e eu gosto muito do meu dinheiro, não quero ser depurada mais caro, e é assim que eu vou falar, não, não é assim que eu vou falar, mas, estão perceberam, então? Por favor, não me conselhem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.